Comprei coisas na FIFA Coizone galera, eu mesmo comprei, é seguro, é rápido, é fácil, é barato Eles tem vários métodos de pagamento, aí na tela mostra alguns, então entra no site, tá aí na descrição e usa o cupom MILK pra ganhar um desconto E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fraglamicabit do canal Pior Gamer do Mundo E galera, seguinte, sejam bem-vindos a nossa série de Ultimate Team Pessoal, isso mesmo, mais uma vez aqui na nossa série de Ultimate Team galera Trazendo mais um videozinho pra vocês pessoal, onde a gente joga com duas equipes Continuando a temporada aí né galera, a gente tá meio triste aí Último jogo a gente botou fora a vitória né galera O quadrado simplesmente destruiu com a nossa equipe e foi demitido pessoal Isso mesmo, tivemos um jogador demitido Eu vou arrumar isso no próximo vídeo tá, o próximo contratado A galera já escolheu já, vai ser o Sanches PD Eu vou vender esse Sanches ME aqui e vou pegar o Yaya Toure Tá galera, vai ser esse aí o contratado da nossa equipe Só que nesse vídeo a gente vai jogar diferente Vamos começar jogando com os alemão galera, vamos jogar com os alemão Vamos jogar com o time alemão e com o time espanhol no vídeo de hoje Vamos fazer isso diferente, a gente sempre jogou com o time espanhol e o time inglês E com o time alemão e o time brasileiro a gente vai trocar Hoje a gente vai jogar com o alemão e com o espanhol Na minha opinião as duas equipes mais fortes dos nossos elencos Então tem tudo pra ser um vídeo bom pra nós hoje, beleza? Tem problema aqui com o Robin, parece que os jogadores só machucam com as coisas que eu não tenho né galera Se eu tenho perna ele machuca o joelho galera, é impressionante Mas vamos lá então comprar um consumível aqui Uma cura pro Robin E galera, agradeço demais ao seu apoio, seus likes, seu gostei nos vídeos de Ultimate Team galera Isso tem me trazido muitas alegrias E tendo me dado muito, 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 muito mais inspiração para gravar E eu estou tentando ao máximo trazer pra vocês galera Já que a minha casa vai estar em obras novamente pessoal A gente tá, eu vou mostrar pra vocês lá no... Talvez eu faça uns vídeos lá no canal do Milk Monstrão Pra quem não é inscrito lá, se inscreve lá Milk Monstrão no Youtube Eu não tenho trazido vídeos lá tá galera, não sei se vou trazer Mas é o meu segundo canal tá E se eu tiver vontade, talvez eu poste um vídeo lá mostrando pra vocês As etapas da obra e como ela está agora Agora não tem nada lá de interessante pra ver Mas eu sei que vocês gostam de ver essas coisas Porque eu gosto de ver essas coisas de outros youtubers Então é bastante legal tá Se você tiver interesse, quiser descobrir Vai lá no canal do Milk Monstrão Que talvez eu poste aí um dia lá, beleza? E o Robin não tá mais machucado, beleza Então galera, vamos lá então Pra primeira partida do vídeo de hoje Com o time dos Alemão Louco Galera Vamos nessa pra cima Peraí, peraí Que o Milkzinho esqueceu de botar o Gotts de novo Depois a galera Ah Milk, não tá com o Gotts Ah, o Gotts se lesionou né galera O que que tá acontecendo com o Gotts hein? A perna também Eu tinha que ter deixado ele no banco de reserva Será? Será? Ah não, ele vai ficar fora por uma partida aí Então vamos lá com o Ozzy mesmo Vamos lá galera Pro primeiro jogo do vídeo de hoje Buscar a vitória Buscar esse sétimo campeonato Que não tá vindo de jeito nenhum galera Mas Quem persiste Um dia consegue E um dia a gente Há de conseguir Superar esses desafios aí De vir o sétimo título galera Rumo a 10 títulos da primeira divisão Já pensou que cartel lindo 10 títulos É galera É uma emoção muito grande Vamos lá contra o elenco espanhol Misturado com o elenco inglês Um híbrido aí da equipe deles E ele montou um híbrido muito legal Na verdade não é um híbrido né galera Na verdade é um time espanhol De jogadores espanhóis É bastante legal esse time aí Bem que esse Diego Costa podia ser brasileiro né Diego Costa Pena que ele se naturalizou Então vamos lá pessoal Pra primeira partida do vídeo de hoje O pior gamer do mundo Versus Arimu FC No Wembley Stadium Temporada aí Nem sei que temporada é essa Deve ser a trigésima pouca Que a gente joga já galera Até mais hein mano Até mais Vamos lá vai rolar bola Olô melão No gramado verde galera E o Rois Quem já vai tentando a primeira ação O Rois já fez Uma bela jogada ali Buscou o Alambreta Mas o De Gea Conseguiu ficar com ela E dá pra pegar o Robin Vai sair em lateral pra equipe adversária E olha o Navas A batida pro gol Quase, quase, quase Jesus, Navas, marca pra equipe dele Eu falei marcas, né Porque eu já puxei o Navas lá com o Marcas E quase que a nossa equipe marca A equipe deles marca E nosso time veio com a bola agora com o Lewandowski A marcação ficou em cima, mas o Ozio veio trazendo O Sérgio Ramos é muito bom marcador Nossa, meu juiz, mas foi claramente Ali, pelo menos na minha concepção A bola tirada pelo Sérgio Ramos Pra lateral, mas a bola foi recuperada Ainda Lewandowski, o trabalhinho com o Robin O Robin dominou Minha nossa senhora Jesus amado do céu Ia ser um atafuque perfeito Ele dominou no ar e já emendou O voleio, que jogadaça do Robin Olha a nossa equipe fazendo a jogadinha rápida Agora com o Felipe Loh Botou pro Ozio, o De Gea Caiu pra fazer a defesa O Schweinsteiger recuperou É só jogar certo Acho que tava impedido A batida pro gol 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 Lewandowski Lewandowski Olha o Robin Deu pepel no marcador O Robin Ficou com ela A grande jogadaça do Robin Botou no Roy Gool Mark Royce Que jogo que faz esse jogador chamado Robin galera Mas que jogada Mas que jogada pra deixar o Royce na boa Pra marcar pra nossa equipe Meu Deus O cara vai girar Nossa Não acredito Não Não Neuer Caramba O cara foi girando meus marcadores Perdidos no lance E aí o nosso time quase tomou gol Olha lá Olha o Neuer Saiu dando um soco nela Pra afastar pra lá A bola fica com o Lewandowski Vou marcar aqui Não deu pra fechar A bola veio de novo com as peliqueta As peliqueta tocou na frente Tira daí Tira daí É agora galera É agora galera É agora galera Lewandowski Opa seu juiz Pode isso Arnaldo Pode isso Arnaldo Se pode então vamos nessa Lewandowski Trazendo a bola Com ele Ozio Ozio Trabalhou Botou no Levi Olha só o toque Eu toquei errado ali Ficou fácil pro goleiro DG Que sai jogando perigosamente ali Com o time dele Olha o Mark Royce Passou pela marcação Royce Botou Lewandowski dominou Soltou A bomba A bola desviou Escanteio Foi tão perigoso Que o zagueiro O adversário Chegou a apertar start Ele ficou nervoso Olha a jogada A bola na área Ozio de primeira O DG A salvou de novo A equipe deles Começa a se salvar De todas as maneiras possíveis Olha a bola pro Ozio De cabeça Gol Começa o Tózio Pro pior gamer do mundo Pro Zalem O Loco Jogar de ensaiada Com a Lava Ozio chegou E meteu a cabeça nela O DG já tinha salvado a primeira Aí na segunda Também fica difícil Pro goleiro pegar tudo Aí fica difícil O goleiro já tava salvando demais E o nosso time Fez ali O terceiro gol Agora começo Ozio E a nossa equipe Trabalha a bola Nossa Os Weiss tag Não podia ter errado Se ele tivesse tocado certo Ia chegar no lanche Ia tocar de primeira Pro Lewandowski Ia ser uma baita De uma jogada Mas nossa equipe Perdeu E agora a equipe deles No contra-ataque Ele vai ter que puxar pra baixo Uma hora Ele tocou na frente E tava impedido Ou é tiro de meta Acho que é tiro de meta Galera Não, impedimento Olha quem vem com ela Galera É o Robben Ele é muito veloz O juiz marcou a falta Galera Tá marcada a falta Pra nossa equipe ali O Robben tomou Nas pernas Galera Repintou o cartão amarelo E vem batida pro gol Galera O pessoal falou que o Reus É um dos melhores cobradores De faltas, pessoal Mas eu vou falar pra vocês Eu sou muito fã Desse cara aqui, ó Chivar Steiger, pessoal Eu sou muito fã dele E vem pra bola Chivar Steiger Partiu Bateu O zagueiro salvou A bola voltou O goleiro ficou parado O DG Conseguiu voltar E salvar Impressionante, galera O DG Ficou parado, cara Eu não entendi O que o DG fez Mas o Reus Cabeceou muito mal Porque tinha todo 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 gol livre Pra ele botar na rede E ele conseguiu botar Exatamente Onde tava o DG E a nossa equipe Toma um contra-ataque Agora tem que tirar Daí Pistec Tirou E agora Pinto contra-ataque Com o Robben Robben cortou Primeiro Partiu o Robben Olha o Reus Robben Olha o Reus No meio Robben Bola é pro Reus Dominou o Reus Tentou cortar A marcação Carvajal Tava ligado No lance Tirou de lá Olha o Reus Abriu no Robben Dominou o Robben O Ozio tirou O Ozio tirou O Ozio Ficou de frente Pro gol O jogador Deu liberdade Pra ele Aí eu botei No cantinho Do goleiro DG deixou aberto O canto E a nossa equipe Marca o quarto Gol Quatro Para o pior game do mundo Zero Pra equipe adversária Olha a jogada Nossa equipe Chegou no Robben O Robben vai matar Dominou o Robben Cortou o marcador Bateu Pegou o goleiro A bola voltou Chivais Tiger Rolou É só tocar rápido Ô seu juiz Ô seu juiz Sai daí Seu juiz Sai daí Seu juiz E pintou uma falta Pô Mas é toda hora O Lewandowski Batendo Cara Cadê o meu mano Chivais Tiger Vem pra bola Chivais Tiger Bateu Gol Chivais Tiger Bate bem na bola Esse Chivais Tiger Ele é demais Torcedor O DG nem Viu a cor da bola Olha só Onde ele botou Galera Ele botou muito No ângulo Não adianta Cara Não adianta Colocar jogador Dentro do gol Porque nós Tem Chivais Tiger A fera Das bolas Fazendo o quinto gol 5 a 0 Que delícia de goleada Tirou o Piquet E o Iniesta Galera E o cara Tá pensando Taticamente Ainda Jovens Pra vocês Verem Isso sim Que é legal Galera O cara Que não Dá raid kit O cara Que fica no jogo Sem hashtag Putinho pra ele E a nossa equipe Vem com ela Com o Mark Reus O Mark Reus Tentou ali Dar o drible Eu tentei dar o drible Mas o Mark Reus Tentou adiantar a bola De uma maneira esquisita Mas ficou com a nossa equipe Ainda Jogadinha rápida Lewandowski Ai cara É isso que eu me indigno Galera Os jogadores às vezes Não respondem Onde eu toco a bola É claro que eu toquei no meio E a bola foi ali Nossa senhora Já tava impedido E galera Batida pro gol Neuer Neuer caiu muito bem Pra fazer a defesa E salvar a nossa equipe Repinta um escanteio Pra equipe adversária Vem bola na boca do gol Neuer Saiu esquisito Voltou Boa Tem que tentar Tira a batida Gol 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 Diego Costa Pra equipe adversária E olha aí O chute Tentou Oh DG É galera Tô vida louca hoje Deu um chute no meio do campo Tá ligado E lá vem Jogadinha Saiada de novo O Bessut Ozi de cabeça Tentei de bike Voltou Pistec Rolou Olha o Ozi aí galera Olha o Ozi Nossa Deixei um de bunda no chão Mas o outro foi esperto E tirou de lá E aí tem que marcar certo Tem galera Porque o jogador Ele tá tomando 5 Mas ele não é bobinho Não no ataque Ele não é bobinho Ele tá sendo bobinho Na defesa Porque no ataque Ele tá bem Só que nossa equipe Se perde toda É outro Escanteio Lá vem Outra bola perigosa Na área Tá aí o Diego Costa Autor do gol Da equipe adversária Até o momento E vem na área agora Galera Vamos botar o Robin Lá em cima Se o Neuer conseguir tirar Se o Neuer conseguir tirar Uma né galera A gente consegue Vamos lá Trabalha a bola Nossa não tá dando certo Essa saída aqui Vamos sair rápido Lá ó Lá Meu Deus do céu Galera Pera Robin Nossa velho O que que tá acontecendo Com o meu time Cara Vai time Nossa mano A gente tá Tá perdido em campo Agora no finalzinho Hein cara Meu Deus Ainda bem que a gente Não jogou assim O jogo inteiro É outra Falta Ai meu Deus do céu Galera Caramba velho Do nada ligou O modo retardado Na minha equipe Os caras estão se comportando De maneira esquisita Vocês viram o Robin Agora galera A bola vem O Robin saiu correndo A bola passou por cima dele Eu não tô conseguindo acertar os passes Olha isso Caramba Ainda bem que tá acabando o jogo Porque senão nosso time Poderia até tomar um empate Vamos ver se a gente consegue Fazer uma jogadinha boa aqui Aí ó Agora sim Vai com o Lã Vai com o Lã Vai com o Lã Vamos com o Lã Vamos com o Lã Nossa mano Que lentidão do Lã Que lentidão do Lã Cara E vamos lá Já pode terminar Porque eu quero um 5x2 Tá bom 5x3 é bom também Mas um 5x2 é melhor ainda Olha isso Cara O Diego Costa Tá correndo mais Que o Coisa ali Olha o Jesus Navas Bateu Pra fora Terminou Termina o jogo Graças a Deus Com vitória da nossa equipe Em um 5x2 Nossa que jogando A nossa equipe Aí no finalzinho Nosso time morreu Nosso time dormiu em campo E a nossa equipe tomou 2 gols bobos Mas é isso aí galera Vitória da nossa equipe O Silva tá triste Ali o Davi Silva Foi Ozil Reus Lewandowski Ozil E eu acho que o Lewandowski De novo né Esse gol do Robben Se entra Meu Deus do céu Ia ser uma pintura Uma coisa de Meu Deus Que coisa linda Que ia ser O Schuweinstein Melhor em campo Na verdade não foi o Lewandowski O Schuweinstein Que fez o gol Cara cadê o lance do Robben Galera Não tem o lance do Robben Caramba galera Queria tanto ver Aquele lance do Robben de novo Mas beleza Chutamos 14 vezes contra 7 Mais 3 pontos Pra nossa equipe E vamos lá galera Vamos lá com o nosso Edenque espanhol Agora pra próxima partida Então vamos nessa pessoal Pro próximo jogo Contra a equipe do BBVA 85 de overall Olha só O cara tem um time Basicamente Muito parecido Com o nosso Na verdade Com Beizemar Bale Neymar Modric Gnesta Ramos Rodrigues Jorge Alba Piquet Sérgio Ramos Daniel Alves E Neuer No gol O cara meteu Um Neuer No gol ali Improvisadíssimo Né galera Vamos ver se Um pouco entrosamento Do Neuer Ali Com os zagueiros Pode dar alguma Algum fruto positivo Pra nossa equipe Galera Mas vamos lá pro jogo Rolou a bola A gente tá com o nosso Edenque espanhol também Então é um Edenque Muito parecido Dos dois adversários Então vai ser um jogo Bem interessante De você assistir E tá aí a fera Tá aí o melhor do mundo De 2015 Na minha opinião Melhor que Messi Melhor que CR7 Menino Neymar Galera Então vamos lá Para o jogo Olha o Benzema Botou no Bale O Bale trouxe a bola Hoje vai dar falta Vai dar falta E chama o Dani Mito Galera Chama o Dani Mito Que lá vem Pancada Ai lá Vem os caras Os caras não aguentam Essa barreira No meio do gol Ai velho Vamos lá Vamos tentar daqui mesmo Vem pra bola Daniel Alves Partiu O Dani Mito Bateu Bateu por cima Não tem como Fazer gol de falta Mas Porque os caras Sempre movem a barreira Pro lado E o goleiro fica no canto Aqui não tem como fazer gol É uma dica muito boa Né galera Mas pena que sempre Quando eu vou fazer A minha barreira Sempre anda pra frente Nunca tem um botão De fazer esse esquema E aí a equipe deles Vem pra ir pro ataque O nosso time é todo ataque Galera O cara gosta de jogar Num toque Ele gosta de jogar Tocando pra lá e pra cá Aí é só marcar o passe Que a nossa equipe fica bem Olha o beiro Lá vem o beiro A jogadinha da nossa equipe Toquei atrás ali Pro Pedro A batida pro Gol Atafuki! Watafuki! Gol! Gol! E que golaço de Pedro! Marco o primeiro da nossa equipe 1x0, galera Mas que paulada do Pedro, hein, galera Tirei completamente do goleiro Ali não tem goleiro que pega, né, galera E o menino Neymar tenta se abusar Mas a marcação tá muito em cima Ele ainda conseguiu botar no Rolou Olha, o Rolou tentou se abusar também E aí pra cima do Sérgio Ramos Fica bem complicado Bem mais complicado, né, galera E tá aí o cara, ó Esse cara se der espaço ele se abusa, galera Mas a nossa equipe tá bem ligada no jogo Nosso time entrou bem em campo, galera Nosso time entrou muito bem em campo Mas muito bem mesmo E aí o Jorge Alba ganhou do Gareth Bale E a bola fica com a equipe adversária Mas o Bale recuperou Deu a pressão no Jorge Alba ali Que ele teve que sair com bola e tudo E a nossa equipe vem pro ataque com o Daniel Alves Daniel Alves Achou espaço com o Isco Isco, tem o Benzema na área Jingou o Benzema Bateu, desviu Pegou o Neuer Voltou o Benzema na luta De bicicleta A bola voltou Olha a disputa Afasta a zaga de lá Extraordinário O ataque da nossa equipe Olha lá em cima lá, time Olha lá Tava na cara Querendo tocar aqui, galera Ai Salva a equipe Tira daí Afasta de lá Meio esquisito A bola ainda ficou com o Ramos Rodrigues O jogo é muito bom O jogo é lá e cá, galera E lá Vem a equipe deles no toque Pra lá e pra cá Tava impedido Olha o Neymar Produzindo um excelente lance Pra nossa equipe agora Mas a marcação fechou Ele vai bater dali O Arnafuk Perfeito Tu é o melhor do mundo Tu é o melhor deste planeta Neymar Neymar No fundo do gol Faz a festa Torcedor Que golaço Que golaço Que golaço Que golaço Vitória 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 Que jogo Um Atafuk Perfeito E um Atafuk Normal, galera Sensacional Neymito Veja o efeito Da bola Meu amigo Do céu Vai dormir Vai nanar Hater Porque Neymar É demais Torcedor O Neymar, galera Ele é demais Torcedor Gol E vamos lá, pessoal Galera Vou encerrando o vídeo por aqui Espero eu que vocês tenham gostado do vídeo, galera Tenham se divertido Não se esqueçam de deixar aquele like Aquele gostei Deu GG É nóis, jovens Aquele abraço Temos 36 temporadas Aquele abraço, mitos Falou E fui